Boa noite gente É bom estarmos juntos Pra adorar ao rei dos reis Eu te convido a saber quem Vou dar suas mãos mais altas do que você pode Dizer palavras de Deus Ao rei Jesus Ao rei Jesus Hoje quero te louvar Te dou no coração Jesus Pelo sonho de louvar Tudo o que sou Do meu orgulho Tudo o que sou Do meu orgulho Tudo o que sou Do meu orgulho 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 Deus o conheceu E eu sou o amor do meu Deus o conheceu O mundo na carne é passar De ti Deus o conheceu E eu vou falar O que é o meu Deus o conhece O mundo na carne é passar De ti Cabe o meu coração Contra a água assim Deus o conheceu 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 E eu sou o mundo na carne E eu canto Aleluia Hoje é o fim maior Em o mundo, nada Em principais, potestades Podem usar mais tarde Eu sou o seu filho E eu vou falar Em Jesus Eu sou o seu filho Eu sou o seu filho Eu sou o seu filho Nada nos afasta desse amor Jesus Eu sou o seu filho